Fala galera, e adaptação de A Última Carta de Amor, acabou esterando na Netflix, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal, a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda, tá conhecendo agora aqui o canal? Seja muito bem-vindo, aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original, então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada! Então galera, pra começar assim cara, eu adorei, adorei, adorei esse filme, adorei esse filme, e a primeira coisa assim, já pra salientar cara, é que cara, esse filme tem uma coprodução ali né, inglesa, e tu percebe assim cara, o jeito inglês de fazer né, uma comédia romântica, mas na verdade assim, de comédia ele não tem né, ele é um drama romântico, ele é cara, é feito nos mínimos detalhes assim. Então a primeira coisa pra falar já cara, eu vou salientar assim ó, as atuações da Charlene Woodley e da Felicity Jones cara, elas são duas baitas atrizes, e elas conseguem colocar camadas pra essas duas personagens aqui, que enaltece muito cara, as duas protagonistas desse filme, é incrível o trabalho dessas duas assim. E a história né cara, a história ela tem assim, duas linhas temporais, que tem total importância né, pro tempo presente, tudo que acontece no passado, tem o tempo presente, e assim como é demonstrado no final do filme, pô, o tempo presente querendo ou não, ele traz né, pra uma felicidade que poderia ter acontecido no passado, e não aconteceu por coisas do destino, basicamente isso né, é a forma como eles representam o amor, eu achei muito, muito, muito massa. Porque é simples e ao mesmo tempo o amor ele consegue ser muito complicado. A maneira como a Jennifer é tratada pelo marido lá, pelo Lawrence lá no começo do filme, já deixa muito claro cara, que tipo de relacionamento ela está, e principalmente assim, as consequências pra ela de estar naquele relacionamento. Então ela ter atenção do Anthony, e também ela conseguir né, ter uma reciprocidade do Anthony em relação ao, o que que seria um relacionamento verdadeiro, o que que é o sentimento, tá muito bem claro ali o motivo do porquê que eles tem aquela aproximação, e do porquê que eles começam aquele caso. Então é óbvio né, que a gente automaticamente já começa a torcer pra que a Jennifer sim, consiga né, ter um relacionamento ali com o Anthony, que ela consiga se separar do Lawrence. E ali já vem o grande contexto inicial né, o quão importante é pra época ali, a gente tá numa década de 60 né, a autossociedade em relação ao real sentimento né. Isso a gente já viu retratado em muitas obras, em muitos filmes também, e querendo ou não, esse cinema ali em inglês, britânico, ele representa isso muito também. A Jennifer não pode fazer escolhas baseadas no coração, ela precisa fazer outras escolhas, porque terão consequências essas escolhas dela, não simplesmente né, um ato dela ali representado pra que ela possa sim permanecer com o amor verdadeiro dela. Então o amor verdadeiro não consegue ser maior do que as consequências sociais e econômicas que ela tá inserida ali pelo casamento que ela tem com o Lawrence né, então ela precisa aguentar aquilo ali. E ao mesmo tempo a gente torce muito né, e eu gostei muito das cartas cara, porque as cartas ali, a partir do momento onde a Ellie e o Rory também né, começam a ter aqueles conhecimentos das cartas, e começam a contar pra gente as histórias através das cartas cara, eles dão muito preenchimento, porque as cartas representam um sentimento puro né, entre os dois. É um sentimento muito mais puro, é também essa representação do amor mais verdadeiro, não tão rápido como a gente tá acostumado a ver até em obras e cara, esquecendo essa parte né, em relação ao cinema e tudo mais, em relação cara, a nossa própria vida assim, as redes sociais elas trazem isso muito mais rápido, mais acelerado né, as cartas elas tem uma outra maneira de realmente conseguir ter né, essa relação entre duas pessoas ali. E à medida que a gente vai conhecendo cara, também a história da Ellie, a história da Ellie também é, quero não se a gente comparar em relação à história da Jennifer, são histórias bem parecidas, porque ambas têm muitas complicações nos seus relacionamentos passados, e não só relacionamentos passados que afetam ter relacionamentos futuros né, as consequências para a Jennifer no passado, elas ocorrem para ela em tempo presente diferente, onde o que aconteceu no relacionamento passado dela, ela não consegue se permitir a realmente viver um relacionamento novo, né, e a gente já vê representado isso na primeira cena, quando ela aparece no filme, quando ela nem lembra direito o nome do cara que ela passou a noite e tudo mais, a gente já vê a consequência em relação aos amigos né, que os amigos também, sempre falando para ela que ela sempre faz aquilo, não sei o que, e até que ela conhece o horror cara, e a aproximação deles também está muito explicada assim, porque os dois tem um elo, e esse elo está relativo, não às cartas primeiramente, mas está relativo a essa questão do sentimento, e por isso que esse sentimento, e aí sim inserido, toda a relação que envolve deles na carta, e o que representa as cartas, e a representação do verdadeiro, do sentimento do amor colocado nas cartas lá, traz assim para a Ellie e para o Horde também, poderem se permitir a começar um relacionamento lá né, e fica muito claro também a motivação do porquê que a Ellie pega e se afasta do Horde depois, a gente já tinha tido aquelas informações antes, a gente vê a consequência, e isso também é um ponto favorável para o filme, dar espaço para mostrar para que a Ellie realmente tenha essa consequência do afastamento, porque precisava ter, ela não poderia ter automaticamente já, cara, uma continuidade naquele relacionamento ali com o Horde, precisa ter sim um distanciamento, e esse ponto favorável do filme de mostrar isso cara, é muito bom, assim como a gente vê no passado né, esses distanciamentos que a gente tem da Jennifer com o Anthony, tem um ponto muito legal cara, de roteiro mesmo que eles colocam no filme, que é a Jennifer e o Anthony são muito foco do filme até o momento do acidente, até o momento lá onde teria a partida pelo trem, teria o encontro deles no trem, não acontece por causa do acidente, por causa do destino, e até ali o foco no filme está muito neles ali né, a história da Ellie e do Horde está muito mais como, cara, com o advante dando importância para os acontecimentos do passado, e no momento do acidente o filme dá uma mudança né, e essa mudança funciona muito bem, porque daí vem o foco para a Ellie, vem o foco para o Horde, e realmente o filme ali consegue desenvolver essa relação entre os dois, então eu acho cara, que eles conseguem também assim, fazer isso cara, de uma maneira bem dividida, bem balanceada entre essas duas histórias ali né, e a conclusão cara, eu acho muito massa, porque assim, a Ellie ela aprende muito né, ela entra, ela vive aquelas, aquela relacionamento em relação às cartas né, por isso no momento como ela conhece o tempo presente já, o Anthony e todas, cara, os dramas, as dores que ele sofreu principalmente né, por causa de toda a história que ele viveu com a Jennifer, quando ela conhece a Jennifer é a mesma coisa, por que que eles não se encontram nesse tempo presente né, porque eles poderiam muito bem se encontrar, por causa das dores e cara, dos machucados que tem do passado, é muito forte tudo né, é muito forte, e do não perder a chance, não perder a chance, para que a Ellie não se tornasse uma pessoa como a Jennifer se mostra naquele momento lá, de não ter força mais para tentar, por causa de tudo né, o que ela sofreu no passado, ela não, ela chegou no seu limite, então isso também representa por que que a Ellie vai atrás do Horde lá no final, e por que que eles acabam ficando juntos, cara, e a conclusão do filme cara, é essa representação do amor, né, eles conseguirem sim se unirem, eles conseguirem sim ficarem juntos e, né, a maneira como o filme representa isso né, trazendo eles para o passado, essa imaginação que é muito massa cara, é realmente assim, é essa representatividade do que que é se apaixonar, o que que é o sentimento, num filme cara, que podia muito bem fugir, em alguns momentos ali para o Piegas, ele não foge, ele consegue sim criar situações de drama, tem uma das cenas que eu gosto muito cara, é no momento onde tem aquela primeira conversa sobre ir para Nova York, onde eles começam num ponto muito claro né, que a gente chama do ponto A assim, eles estão numa parte muito boa do relacionamento né, do Anthony e da Jennifer, ele fala para ela para largar tudo, para ir com ele para Nova York, ele recebeu a oferta do emprego, e a partir dali cara, eles entram numa discussão que é muito forte, não forte de rispidez, mas muito forte em relação ao, não só os sentimentos deles, mas o que que é o todo, o que que está significando nesse todo dessa relação, principalmente do que que a Jennifer tem no seu casamento com o Lawrence, então assim cara, que baita filme, e agora eu quero saber de vocês assim ó, o que que vocês acharam da última carta de amor, coloquem nos comentários tudo, para saber a opinião de vocês, para poder debater com vocês, para poder trocar essa ideia com vocês, eu adoro esse momento, e não esquece daquela ajuda que é mega importante, curte o vídeo, assina o canal, Take 04, Viva o Sonho, aqui. Tchau.